Só se tava com uma beca de mania, olha, tenho que lhe arrebentar aquela bomba toda, ai, o que é isto? Tás-me a tirar a pinta tu, Zé? Tás-me a olhar de alta a baixo? Que coisa mais parola lá fora, Zé. Mais parola? Quem é que é parola? É azeiteiro, meu Jesus. Azeiteiro? Pegava-te no cabelo, puxava-te o cabelo, ai, Zé. Sabe o que? Eu sou o azeiteiro do caralho? Muita, você nunca viu uma coisa tão feia. Nunca viste nada tão feio? Ai, pelo amor de Deus, fica com a óculos. Pra piorar, só falta tirar esse gorrinho que tem na cabeça. Mas tu, tipo, estás aqui, tipo, a dar, tipo, pra grande aqui e estás aí, tipo, a fumar o teu night? Tipo, achas que és alguém pra estar a jogar as pessoas? Uma grande cara de um peito, sei. O boi ainda tá a falar, ou é impressão minha? O boi ainda tá a falar, mano. Meteu um corno pelescoo acima e tu ainda agradeces, mano. Baixinho. Baixinho o que é, mano? Eu não falo baixo pra ninguém, mano. Baixinho? Não falo baixo, mano. Não falo baixo. Não falo baixo pra ninguém, mano. Assim é baixo, caralho. Eu já falei que é baixo, é baixo. Ou vou ter que te partir o focinho, como é que é? Tu, a mim? Com muito gosto. Duvido. Com muito gosto. Duvido, mano. Eu duvido que me batas, mano. Tu as tuas atas, se eu não tenho... Eu duvido, eu duvido como tu podia ouvir mais 40, que nenhum me tocava. 40? Eu vou só... Pra bater nesse focinho, eu vou só. Pra bater no meu focinho? Claro. Dás na papaya. É metido a rapper, filha da puta, tá ali. Ó, dás na papaya, dás na papaya. Eu te dou no teu focinho mesmo, outro olho do caralho. Mas porquê que tu misturas o brasileiro com o português? Porque me apetece, qual é o teu problema? Tô só a perguntar. Então não pergunta muito, boi, que eu não... O dia que eu quiser dar entrevista e falar muito, eu vou lá no bocha, eu não vou dar... Ó, mas porquê que tu és assim, tipo, é mazinha pra toda a gente? O que me apetece? E o que que tu tem a ver com isso? Nada. Se eu falo do jeito que eu quiser. Tá bem, mas eu não tô a dizer nada, eu só tô a perguntar porquê que tu és ma... Tá dizendo muito, eu já não mandei falar. Primeiro eu falei baixo, então eu não quero ouvir a tua voz. E masca essa porra em contato, parece um boi. Mas que é, tu achas que és boi linda, né? Bellíssima. Gostosa, tudo, né? Quem te pega? Quem te pega? Não interessa, boi. Tu não é o meu lençol, tu não tem que saber quem é que anda por aqui. Estão-me aqui a dizer que és o Nando? Desconheço, não sei. Ai, Nandinho, Nandinho. Desconheço, não estão a trocar o meu nome. Estão a trocar o teu nome, tá, Nandinho. Você é uma bicha famosa, velho. Toda a gente sabe que é o Nandão. Ai, Nandão. Cuco. Meu caro. Estes dois são chamados de... Podes rir, podes rir. Eu sei que tu te queres rir, anda. Mostra-me, Nandinho, Nandinho, mostra-me esse sorriso bonito. Estes dois que estão chamados a contigo estão a me confundir com alguém. Ui, não sei se estão a confundir. Ai, Nandinho. Tu tens a colação precoce? Estás a ir por caminhos que não devias. É? Não. Está bem. 100% ou que já comi uma amiga tua, mano. Aqui, aposta que o que tu quiseres já comi uma amiga tua, mano. E se tu lhe perguntares assim, ó, qual foi a melhor foda que deste na vida? Ela vai dizer, foi aquele ali. E ela vai descrever. Não. Não, o quê? Cala a boca, mano. Mas tu percebes alguma coisa disto, mano. Cala-te, Zé. Nando, Nandinho, Nandinho. Estou azeiteiro do caralho. Nandinho, calauquinha, Nandinho, calauquinha, Nandinho. O máximo se eu perguntar pra minha amiga, ela vai falar, é aquele boi de óculos, tem aquele filha da puta. É isso mesmo assim, pra toda a gente. Eu já falei que quando eu quiser dar entrevista, eu não gosto. Sabes que ela é motil? Eu sei. Por isso que tu é paneleiro, deve ter sido de família. Ai, não. Bem, estás cá com uma moral pra falar disso. Algum problema? Eu não. Acho muito bem. Até apoio. És feliz? Ah, não, nunca me estás a dar uma entrevista, mas olha, espero mesmo que sejas feliz. Que estejas feliz, que sejas feliz. Eu não desejo mal pra ninguém, percebes? Ainda por cima estás aí com esse cabelo resolvente. Ai, Nandinho. Ou estás triste? Fala com a gente. Foda-se, caralho. É tão, Nandinho, não digas as neiras, tem calma. Respira um bocadinho em fundo, assim. Respira. Assim. Eu tô querendo respirar, é a minha mão. Ou na tua cara, juro. Tu gostas, tu gostas de violência. Tu levava tanto... Ai, que mentira-se. Estou-te a perceber, eu tô-te a perceber. Eu acho que, tipo, imagina, tu és uma pessoa corretíssima. Tipo, 100% amigável, 100% sociável. Tudo. Tu adoras-me, tu és minha fã. O que é? Não. Desde quando que eu sou fã de trolhas, igual a ti. Ai, mal tu sabes. Se tu fosse do Porto, o chaval te arrebentava. Se tu fosse do Porto, te arrebentava. Eu sou a Cristina Ferreira. És a Cristina Ferreira. Quem te dera a dizer era a Cristina Ferreira, zé. Melhor do que ela. És melhor do que ela? Foda-se. Só se for a tocar ao bicho. Olha-se, confianças. É a maneira como fala pra mim, né? Ah, tu podes chamar tudo e eu não te posso chamar nada. Cara de um cu. És do Porto. Porto, carago. E aí? Eu vou ir ter ao Porto. Vem, vem. Rápido esse cabelo. Rápido o cabelo. É, então, espera. Quando? Aposto que tens boi pelo na perna também. Ah, por acaso, não. Ah, não. Eu não disse que queria ver. Que nojo. Não, por acaso, não. Que nojo. Mano, tu andas mesmo a fumar uma droga muito apesada. Ô, trolha, podes fazer uma gentileza? Não, a ti não te faço nada, mano. Eu creio que tu vais mesmo pro ganho da caralhão, mano. Percebes ou não? Ô, meu ganho de otário. Podes fazer uma gentileza, por aí? Não, mano. A ti não te faço nada, mano. Não, faça uma gentileza. Não, vou. Não quero ser gentil contigo, mano. Tu não és gentil com ninguém. Por favor, passa essa merda, seu boi do caralho. Passa. Passa tu, mano. Se quiseres, mano. Faz esse favor. Passa essa merda. Não vou passar merda nenhuma, mano. Então tu vai ficar aí, então. Eu vou ficar aqui mesmo, mano. Mesmo mais tem o meu skill. Achas que és quem? Tu, é o meu ganho de otário. Eu sou a pessoa que... És o quê? Que mandas o quê? Mandas mais aí com os teus... A pruca. Tira a pruca. A pruca, amor. Isso aqui é meu cabelo. Puxa. Vem cá, puxar. É. É, puxa. Vê sai. Ó. Estás a puxar toda a ir assim com a cabeça? Puxa, amor. Quer vir puxar? Ai, puxa. Ah, puxa. Andamento pra comer minhas unhas. Pô. Ó, tu falas boia, mano. Tu me falas boia, mano. Tu me falas boia, mano. Passa a frente, mas é aqui no site, mano. Estás a dar pra... Pra... Tu anda logo. Passa essa merda, caralho. Passa tu, mano. Porém que foste mal educado, mano. Porém que és mal educado e és mal educado com as pessoas. Passa tu. E aí? O que é que tem a ver com isso? Eu nada, mano. Passa tu a boca. Fiz uma puta que anda aí, mano. E ladra abaixo. Fiz uma puta, mano. Que novidades. Imagina, tu sentes-te bem com estas situações. Que novidades. Imagina, tu sentes-te bem com estas situações. Ai, Deus do céu. Olha, vai começar a chorar. Não vai dar certo. Eu acho que tu tens um déficit de atenção. Tu, tipo, quem te dá a bola, tu, tipo, aproveitas e ficas. Olha ela rir. Tu tens um déficit de atenção, mano. Olha essa merda. Esses braços. Coisa horrorosa, meu. Todo sujo. Meu. Espera. Passa. Eu já não estou mesmo a aguentar, mano. Então passa. Achas que eu sou mais temoso que tu? Passa essa merda. Eu sei que tu, 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 eu gosto daí. Tu adoras mesmo a atenção. Tu ficas aqui a tratar mal as pessoas que é para elas falarem contigo. Porque tu não tens ninguém para falar. Para tratar a merda? Ah, tu vives sozinho. A tua casa deve estar toda desarrumada. Deves ter louça para lavar. Não, não. Deves tomar comprimidos para a depressão. Porque tu sentes sozinho. Não deves ter amigos. Deves ter uma vida solitária. E depois vens para aqui e falar mal para as pessoas que é para as pessoas te darem atenção. Estás a ver a isso? Mas eu estou a ser teu amigo. Estou a ser teu amigo. Estou a dar um bocado de atenção, sabes? Então dá, bebê. Como ele é bonzinho. Dá, então. Não me chamas de bebê, mano. Vai, bebê. Dá atenção. Não me chamas de bebê, mano. Vai, bebê. Deixa muito o que quiser. Vai, bebê. De boito passou para bebê. Vai, bebê. Não. Podes manter no boi. Eu gosto mais do boi. Não, mas agora eu mudei. Prefiro o bebê. Como é que tu te sentes em dar na papaya todos os dias, mano? Bebê, é assim. Tu quer vir aqui à casa, é isso? Não, mano. Ah, então tá. Não pensei. Já mais. É um curral desses. Não sei, bebê. Não sei. Bebê, mais alguma outra questão, bebê? Não. Então pode carregar no próximo. Carrega tu. Arrivedete. Tchau. Uma coisa para colocar na cabeça também. Vou colocar uma bandana também. Estação, bebê. Estão... Estos são acordados... Que não Kur. Estão... 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 Música Música Graças a Deus a todas Música 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 Chega de música 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 Chega! Chega dessa merda! Chega, caralho! Tá de mal, passa! Ouvi isto, cara! Você já sabe, quem perdeu isso, eu vou direto... Até não dá mais! Achou o meme que eu ia deixar, mano! Achou o meme! Achou o meme! Se a gente pintou o Nuno, dá-me ajuda! Chuta sem truques, sem truques! A gente quer a conta sem truques! Chuta, 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 chuta! Chuta, chuta, vai e escuta o meu desejo! Não precisas de vir com truques, não te amo puta nem da leira! Só preciso carinho e beijo, e poder vazar a pilha! Pamadas nesse rabo, como se fosse xixinha, filha! Sabe, esteve a minha polícia, eu vou direto ao azul! Dizer que não vais deixar a bomba, partilha! Lá desse topo...